Eu não sou meu corpo, minha mente ou minhas emoções. De vez em quando, o universo, o grande espírito, o divino, nos lembra que somos seres espirituais tendo uma experiência humana. Não sou meu corpo, não sou minha mente, não sou meus pensamentos, nem sou as emoções geradas por meus pensamentos, acho que todos nós precisamos desse lembrete. Regularmente. Esquecemos tão facilmente a verdade de quem realmente somos. Tornámonos enredados, momento a momento, na experiência de sermos humanos, nos dramas sem fim, no fluxo constante de pensamentos, e nas emoções que os acompanham. Sentimos nossas emoções, energia em movimento, picando através de coleções de moléculas e músculos em nossos corpos. A vibração nervosa do plexo solar, a contração do coração, a testa franzida suavemente, e os lábios apertados, a respiração superficial, a respiração presa, os ombros encurvados. Nossos pensamentos e emoções nos consomem, drenando nossa força vital, nossa vitalidade, levando-nos para longe, e nos separando das pessoas com quem estamos, e da beleza ou banalidade dos lugares em que estamos. Perdidos na selva de nossas mentes, nós esqueça que somos consciência pura, infinita e eterna, ocupando temporariamente este corpo físico. Esquecemos que nossa herança é atemporal, que este momento é onde vivemos, e tudo que vamos tirar deste mundo, é a sabedoria impressa em nossas almas, e o amor que compartilhamos. É verdade que esta vida física consome muito tempo. Afinal, essa é a sua natureza. Estar a tempo. A maioria de nós está ocupada em cada momento de vigília, com os negócios do tempo. Leva tempo para trabalhar, ganhar a vida, manter uma casa, manter relacionamentos, manter o corpo. É assim que é, mas também devemos reservar tempo para sermos atemporais. Para parar um pouco. Para sentar em silêncio, e se voltar para dentro. Para trazer o foco total de nossa consciência para o centro do coração. Para meditar sobre quem somos. No coração, a sede da alma, está uma voz que nos dirá a verdade. Para ouvi-la, precisamos sair da agitação da vida, e dar um tempo para ficarmos quietos. Naturalmente, os hábitos arraigados no tempo prevalecerão. Os pensamentos continuarão tagarelando, e o corpo buscará nossa atenção, lembrando-nos por meio de uma variedade de desconfortos, de sua existência. Não é fácil superar tudo, e ficar quieto, na mente e no corpo. No entanto, essa quietude é o que devemos buscar, e praticar, até que velhos hábitos sejam quebrados e novos sejam criados, se quisermos saber a verdade de quem somos. Não apenas isso. Há um grande bônus nesse compromisso com a quietude, essa retirada da atenção para dentro. O Dr. Paul Brunton, expressou isso de forma mais eloquente do que eu poderia, desta forma. O homem que segue essa busca, é como o raio que está voltando à sua fonte. Quando ele segue o eu, sou nele até sua raiz oculta, quando o processo intelectual de sua investigação gradualmente, se desenvolve em um movimento interno mais sutil, ele mais cedo, ou mais tarde entrará, intermitentemente no início, em uma condição de liberdade impessoal, e paz absoluta, quando a profundidade da mente é sondada, ele chegará a um ponto onde o intelecto pensante, e o pessoal, parecem quase ser reabsorvidos pelo elemento oculto que os criou. Esse elemento não é outro senão o ser absoluto, o eu superior, a realidade suprema, e o espírito subjacente, que subsiste eternamente em meio aos nascimentos e mortes de homens mortais e mundos materiais. Esta grandiosa revelação espera por ele mesmo no início de seus primeiros passos desastrados na busca. Vamos então começar a busca. Dê os primeiros passos. Por que não assumir o compromisso de sentar-se, todos os dias, por um determinado período de tempo? Podemos ver isso, como um experimento no início, abordando-o com um espírito de curiosidade. O que vai acontecer? Como vai se sentir? Afinal, o que há a perder? As ocupações da vida estarão lá quando voltarmos. Nada de importante será perdido. Sabemos que estudos mostraram os benefícios da meditação, então, certamente, só temos a ganhar, assumindo esse compromisso conosco mesmos. Um verdadeiro saber pode revelar-se totalmente. Não sou meu corpo, não sou minha mente, não sou minhas emoções, que melhor uso, podemos fazer do tempo, a não ser sentar na temporalidade. E olha o que lhe acena. Liberdade, paz e a revelação final da verdade de quem realmente somos. Um e o mesmo. O mesmo e um. Gratidão. Namastê. E para o mesmo tempo. Então nos tá ligado ao nosso onê. Um e um. E um time do設計. Um e um. O mesmo tempo.